Diretamente é, Restores Love Fuck É o L12 no beat O DJ Kovic dentro da Porsche Macon Morena fuma um beck, toma um check de maçã Mas ela tá demais, quer sentar pro pai Enquanto eu falo de dinheiro, tô querendo mais Ela quer colar com os maluqueiros chiques Que anda bem trajado, tem 3 mil denturas, grife Até se dispõe pra poder guardar minha peça Virei rei das lagoas, tô adestrando as pererecas Mulher fica à vontade com a tropa do meus clã Entra pelada em casa e só vai sair amanhã Agora me fala se aqui nós não é foda Te pago um silicone e você dá que o pai gosta Sabe que o bote é pesado, ela quer tá do lado pra ter condição Quer um presentinho caro, leite no dente, harmonização Eu fumando tabaco, degustando uísque com gelo Pique ritmista, contando igual pagodeiro Ela quer colar com os maluqueiros chiques Que anda bem trajado, tem 3 mil denturas, grife Até se dispõe pra poder guardar minha peça Virei rei das lagoas, tô adestrando as perereca O DJ Kovic dentro da Porsche maconra Morena fuma um beck, toma um check de maçã Mas ela tá demais, quer sentar pro pai Enquanto eu falo de dinheiro, tô querendo mais Ela quer colar com os maluqueiros chiques Que anda bem trajado, tem 3 mil denturas, grife Até se dispõe pra poder guardar minha peça Virei rei das lagoas, tô adestrando as perereca Mulher fica à vontade com a tropa do meus clã Entra pelada em casa e só vai sair amanhã Agora me fala se aqui nós não é foda Te pago um silicone e você dá que o pai gosta Sabe que o bote é pesado, ela quer tá do lado pra ter condição Que é um presentinho caro, leite no dente, harmonização Eu fumando tabaco, degustando uísque com gelo Fique ritmista contando igual pagodeiro Ela quer colar com os maluqueiros chiques Que anda bem trajado, tem 3 mil denturas, grife Até se dispõe pra poder guardar minha peça Virei rei das lagoas, tô adestrando as perereca Virei das lagoas, tô adestrando as perereca